Eu acho que eu vou de lobisomem, ó. Vai de lobisomem, né? Vai de lobisomem, né? Puta medo. Cadê o Beto? Aqui. Ah, não. Vai ficar o que, semizinho? Oi. Já ficou? Ainda não. Tá, peraí. É que o Laika não tá tão bom aqui, mas acho que ficou um pouco melhor agora com esses dois piques e o seu time. E a Ursa ali? Melhorou bastante, né? Laika é bom contra o Arlok. É. O problema é a Ursa. Peraí. Ó, pra não ter confusão. Eu tô com ele CK de novo? Jabu. Tu conhece esse aí? CK, CK é bom. Não, WK. Ele foi WK. Esse aí tu conhece. WK, né? Esse tu conhece. Esse tu conhece. Esse aí tu pode confiar. O bom é que você tem duas vidas, né? Jabu, tu acha que eu vou vacilar? Se eu com o Rocha 3. É que a Legion tá aqui no Discord, né? Tá, tá. Meu querido, você tá com o melhor Legion Comando do mundo que eu tô assistindo você, tá? Ó, olha aí. Eu vou logo a educação. Sério? Foda, véi. Isso é que eu não peguei Legion. Eu fiquei na linha. Cara, teve a audácia de pegar Legion. Eu ia ser cobrado ao vivo. Ah, que delícia. Dá um double bíceps aí pra gente. Só pra ficar tranquilo aí. Porque toda vez que você falar isso, você dá um double bíceps. Não. Tão vendo aqui? Não. Faz aí, pô. Eu sou a melhor Legion Comando do mundo. Não, calma. É esse mizinho. Mostra o músculo aí, vai. Olha esse braço aí, esse mizinho. Tá vendo isso aqui? Olha lá. Olha a inveja aí. Vai, fala mal. Olha ele, eu venho aqui. Olha o tríceps aqui. Não, se preocupa não. Se preocupa não. Isso aí, isso aí, pra levar os milhogos. É tão simples no mundo. Vai, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, Vitor. Isso aí, isso aí. Eu já cansei de pegar gente que tem um braço maior que o seu. Aqui, ó. Depois que trava aqui, ó. Ó. Já foi-se. Eita. É só três tapas. É, né? Ô, Vitor, você apoiou pra mim, velho. Jabu. Ali, Jabu. Você viu que as águas da praia estavam batendo na minha cabeça. Concentra, concentra. Vambora, não. Concentra. Bora, bora, bora. Não, calma aí. Eu não vou mais ser protagonista de nada. Eu quero ser suporte 5. Eu vou ser suporte do Toninho. Alguém vai ter que se virar. Tá, mas Jabu. E você, eu vou ter que... Eu vou começar a falar aqui, você é uma puta, né, velho? Caralho, velho. Você tem a oportunidade de mostrar que o seu Dota é bom uma vez na sua vida. E você simplesmente fica com medo. Que porra é essa, velho? Tá com medo? Tá nervoso? Jogando contra a camada mais baixa do Dota 2. Você sente medo? Jabu! Que tipo de medo é esse, velho? Jabu! Ô, Jabu! Jabu! Isso! Boa! Chegado perto dela sem chegar perto da equipa aí. É, dá uma esperança pra ela. Do agro agora, ó. Tá blocando a equipa e evitou. Tá errado isso aí, mano. Você tem que respeitar os creeps. Os creeps não me respeitam, né? É. Você não respeitou os creeps, tomou dano demais. Ah, o Zeus, agora fodeu. Você não respeita a Legion, né? Mas respeita os creeps. Isso matou você. Vitor, corre daí. Jabu! Eu tô aqui! Eu sou o lobisomem! Ah! Você viu que falta de respeito causa a morte, Vitor. Bora. Não vacila não. Não vai achar, meu amigo. Muita gente... Eu vou trabalhar cedo hoje, mano. Pô, que loucura. Você é louco, meu. Ô, Magão, esses áudios seus aí tá complicando. Você é louco, meu. Hoje eu acordei pra trampar muito cedo, pô. Muito frio, tá? Porque tem dois fila da puta. Esse fila da puta tem dois cupas, tá sentado em dois lugares na mesa. Calma a boca, Joel. Sabe o que tem que tomar? Joel, vai se foder com o ganho dinheiro, sua merda! Eu ganhei dinheiro também, Joel. É isso que... Calma! Olha o seu discórdio. Vai ganhar também. Vai, quê? Olha o seu discórdio. Sabe, na verdade, não vai acabar a mão de obra se eles ficam... Agora, Osam, eu não sei aí, mas em Gotham City, o Two-Faced tá foda. Foi na hora, foi na hora. Foi na hora, foi na hora. Ô, Zanfa, isso aí foi o Duas Caras, pô. Foi o Duas Caras que desse... Aquele maloqueiro ali é o Zanfa, né? Na juventude, o Duas Caras. Joga a pueda aí, Zanfa. Vamos ver se a gente vai ganhar hoje. Ô, Zanfa, eu não botava fé, não, quando os caras falavam que você era drogado, mas vendo essa foto aí, óbvio que você tinha algum problema. Qual, qual foi? Você tinha algum problema. Você tinha algum problema. Você tinha pedra, Ninho. Você tinha algum problema. Você tinha algum problema. Ou você tinha algum problema, ou você usou muita droga, Bíblia. Adolescência, adolescência, adolescência. Você tinha acabado de sair do Capes, Zanfa. É, pô. Ou você tinha algum... Ó, dos três, um, ou você tinha algum problema, ou você usou muita droga, ou o traficante que você pegava descobriu que você traiu ele e foi... Só pra lá na cabeça, né? Caramba, Ninho, isso foi específico, hein, Ninho? Não, na verdade. Tem merendo aí nas suas costas, eu não sei misto, tem merendo. Não, peraí, viado. Eu queria um quê ali, né, velho? É um quê, né? Ele repetiu o erro. Eu sou muito doido. Ele entendeu, né? Finalmente, ele entendeu. Não, professor, o problema é que eu já tinha entendido, professor. O problema é que eu tava empolgado ali, tranquilo. Meus amigos não avisam. Eu vou doido, eu vou doido. Foi culpa do professor, né, Ninho? Você não pode ser empolgado. Você não pode deixar as emoções dominarem você. Não, né? Tem que ser frio. Hoje foi o dia que as emoções... Ô, professor, o senhor já assistiu o Pique e Blinder, foi? O robótico. É, exatamente. É exatamente isso. Entendi. O Danaki falou que eu tinha que ser protagonista aí. Ele falou que o Jabou era importante pro time, aí acabou. O Jabou sentiu, o Jabou sentiu. O Jabou ficou nervoso, ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Vitor, maior pressão de não errar, Vitor. Você tá doido. O que que acabaram fazendo? Mas e as 8 mil horas? Fica onde? Oxe. Pois é, Jabou. Isso aí não conta não, Vitor. Conta não, né? O Inês tem 45 lá e perde? E joga daquele jeito, né? Tem umas horas que eu dou um rosto aí, que meu senhor, dá até vergonha das play dele. Ele tá dando burro na mesa, jogando, falando merda. E, pois, incomensurável. Merda, 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 merda. O cara chega lá e ele tá lá. Ou mostrando o corpo, querendo se vender. Ou perdendo. Dá de duas umas, só tem duas paradas assim. Sim, senhor. Eu acho que se eu so... Mano, eu juro pra você. Eu acho que se eu sofrer um derrame cerebral e perder 50% do cérebro, eu ainda jogo melhor do que você. Não, isso aí, isso aí pode... Eu concordo e confio no seu potencial e de enfermo. Exatamente, velho. Mas, assim, tem umas play que você entrega, que, pelo amor de Deus, eu chego lá e fico... Isso não é o cara que eu conheço. Dota 2, Dota 2 é isso aí. Não, não é isso aí. Essa é a minha resposta agora. 8 mil, Dota 2 é isso aí. Não, tranquilo. O professor falou, tá falado. Não, esse professor, o negócio dele, eu vou ficar quieto aqui porque ele tá com sono. Jabu, mas você tem a obrigação moral de carregar. Não, 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 não. Não, Jabu, tem. Jabu, tem, tem. Tem, tem. Toda vez que ele pegar pudd, ele tem a obrigação agora. Toda vez que ele pegar pudd... O pudd dele tem... Mas ele tem medo. Ele tem medo de ser o... Tem. Tá com o homem, né? Oxe. É? É, Jabu. É o 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 Jabu. Eu acho que tá faltando o estímulo correto pro Jabu. Tá faltando o Jabu. Ô, Jabu. Professor, o que é isso, velho? Agora, se tiver o... Você consegue, mas você tem medo. Se tiver a mulher casada na lenha, ele é um leão. Agora... Esse caminho que a gente já apareceu faz tempo. Já tinha a lente. Já, né? Agora, enquanto a mulher solteira já fica meio murcha, essas coisas assim, né? É isso que o pessoal queria entender. Medo de quê? Ah, é responsabilidade, né? Por isso que ele gosta da mulher casada. Mulher solteira é aquele... Oxe, e a responsabilidade de ficar vivo? Existe não, é? Ô, Vitor, é muito técnico isso daí, tá? É. Vamos falar de casa de swing, essas paradas. Vamos falar de Dota? Vamos falar de Dota, né? Que Dota é isso aí, né? Ué, deixa essas coisas pra lá. Dia dos pais hoje, não merece essas coisas, né? É, os pais e meu pai com frangagem, isso aqui me deixa muito triste, velho. Isso aqui é foda, velho. Tranquilo, não luta ainda. Dá mais um pouquinho de danela. Não, não vai. Não vai conseguir matar. Ah, o cara me trouxou. Tá, Riff, quem vai matar o Dota, talvez? Não vai nada. Ué, é, joga pra você aqui, cara. Só vai onde você tem certeza que vai dar boa, mano. Já é a terceira vez que eu vejo você andando pro top lá, sem saber o que vai fazer. Não, tá muito curiosinho também, né? Não vou, não vou. Calma aí. Eu vou ficar só no vídeo agora, velho. Não, você decide aí, pô. Só vai no certo. Não, beleza. Achei que não tava me vendo, por isso que eu tava só andando. Hô, Beto. É, eu acho que... O Tomé é conservador. É, e o Tomé guarda arrancou dos outros, né? Cara, mas eu tô muito feliz pelo Tomé, velho. Deus tá vendo, viu, Tomé? Deus tá vendo em live também. Parabéns, Tomé. Mano, você vai ficar careca forever mesmo, assim, de maluco? Vitor, ele é um homem de verdade, ele tem coragem. Ele não fica com o cabelinho de boneca igual você fica. Pera aí, viado, que é isso. Não, a cabelinha é de boneca, não. É mais prático, né, pá? Vitor, você fez com essa galera aí. Fica mais prático, meu. O cara tá nervoso com você aí. Porra, velho. Essa porra desse seu cabelinho de boneca é maluco. Só passa a mão na cabeça de sal, velho. Cabelinho de boneca, não, pera aí, mano. Não é não, Vitor. Boneca tem mais cabelo que você, pra ser sincero. É pra cá, nego, ali. O laranja ali, pô. O problema é que o Vitor, ele achou um jeito de ficar sempre com alguma coisa cobrindo a cabeça dele. Faz sentido pra live dele. Não é tipo um boné, é uma touca de Papai Noel. Eu tinha cabelo, tá? Dessa touca, filho da puta. É que as pessoas veem ele da puta. A Manoel não procurou você, né? Não é a touca, parece que passou de uma guerra. Procurou, nego. Imagina o cheiro daquilo, Pabllo. E aí, o que que aconteceu? Ele tem uma touca que ele usa só pros eventos, que é lá limpinha, tá ligado? E aquilo na live, meu amigo. No comecinho, Pabllo. Você lembra que ele trocava as touquinhas? Que ele tinha uma que brilhava e os caralhos? Que ele é o ganho de Natal, viado. Vou achar um coelho. E agora? Vou lhe achar. Caralho, essas asas ali, o Teus é muito bonito. Vai tomar no cu. Ah, por aqui, Lá. Por aqui, assim. Esses bichos aqui. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Esses bonecos não eram de, 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 de bloody cash, né? Olha ele ali. Olha ele. É isso aí. E aí, ó.